Que bazar! O seu conceito de bazar vai mudar. Aqui você vai comprar com conforto de shopping, ar-condicionado, estacionamento coberto no seu carro, mais de 50 marcas nacionais e internacionais com descontos de até 70%. Quer ver aqui, ó? Tem camisa pra você de tricô, camisa masculina da Yachtman. Custava R$ 116,00, agora só R$ 69,90. Aqui no ITM Expo, Avenida Engenheiro Roberto Zucolo 555 e Marginal Pinheiros, junto ao CEA GESP, do meio-dia até às 10 da noite, todos os dias. Que bazar! Vem!